Fortaleza Você já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz paz pela saúde Quem lhe quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Jura sim Paz, paz, paz 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 Fortaleza Menina linda quer continuar A brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz paz pela saúde Quem lhe quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Jura sim Você já sabe quem é capaz Jura sim Paz, paz, paz 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 Jura sim Paz, paz mais Tchau, tchau